Sou Linca, Samy, Belinha Oh Malva, o que é que isto significa? Significa que eu vou treinar, que o Samuel vai gravar Como quem grava, eu já explico o resto, agora vou tomar o café Vá, até já Bate forte cá Deus Então, que tal? Malta, então é assim, olha, está ali a minha filipa É ela que me vai dar o treino espetacular E então é assim, eu não começo nenhum treino sem antes a aquecer ali na elitica Estão a ver ali ao fundo Pronto, eu vou tipo 15 minutos a dar tudo Com esse ténis, toda sensualona E depois vou morrer ali Olha, eu tenho sempre este ritual Vou sempre aquecer na elitica 15 minutos Pá, eu não sei porque eu escolho sempre esta Não sei, tem mais luz, está aqui no cantinho Ninguém chateia Pronto, malta E valeu Ok, está feito Todo um aquecimento E agora, vamos a isso Já vos explico tudo Eu acho que... Ah, ela já está ali a minha espada Bom, 15 minutinhos de aquecimento Eu até estou para ver o que é que vem aí É que assim Não sei se vocês se recordam Mas eu tive uma lombalgia Tive parada um mês sem correr Ainda não comecei a correr Mas já estou a voltar à carga E hoje eu decidi que vou mostrar-vos o meu treino Com ela E com ele E eu aqui Ela está a fazer esta stories E o Samy Olha, o Samuel agora vai começar a gravar nesta câmara Mas não trouxe a minha porque nunca sabe Bom Então é assim Há um mês Mais de um mês Filipe Sem correr Sem dar impacto Nesta mega coxa Já estou quase boa Pá, isto agora é lentamente Eu não acredito que as pessoas que vêm para aqui treinar fazem isto tudo Estão a ver que me entusiasmo Divagações Pensem em várias coisas ao mesmo tempo E quero dizer tudo E tenho que ter calma Bom Como eu estava a dizer ao Samuel Olha, para já vou me despedir Agora sim vou falar O que é que acontece? Agora sim que já estou a voltar à forma Então o que é que eu vou fazer hoje? Eu decidi fazer este vídeo Porque eu quero mostrar-vos que nem sempre estamos lá em cima Pá, há momentos que tudo nos corre bem E há outros momentos que as coisas correm mais ou menos Que é o caso Isto está um bocado mal Tiveste a lomboa legítima e está parada Eu quero muito recuperar a forma física que eu tinha Então, vou iniciar a minha preparação de treinos com a Filipa Para lentamente chegar lá em cima outra vez Mas há uma coisa que é muito importante É ter a noção que quando aqui cheguei E chegar ao final de treino e dizer assim Olha, eu posso sentar a 100% Mas eu dei tudo Tudo o que tenho E é o que eu vou fazer agora Ok? Bora! Espera a sua folhada! E anda, tchau! Espera a sua filha! É melhor! Ok, boa! Portanto! Pede! E eu agora estou nesta fase Já fiz isto Estou nesta fase E agora Vou para aqui Aqui Pronto! Que nada da vida tem sentido Sem um desafio final Desiribar o trás para a espuma Pá! E enquanto estou No momento de recuperação Eu só quero dizer uma coisa Olhem só Como eu já não tinha força nos braços Olha aqui, ó Samuel Eu aperto Eu não consigo fechar mais do que isto Porque eles incharam tanto Olha aqui Olha Incharam tanto que eu não consigo Eu não consigo Estão a perceber? Não dá! Eu sinto que isto vai arrebentar Mas não pode Sabe porquê? Porque eu ainda tenho burpees para fazer com isto Três quilinhas! Epá! Abaixo dos 5 minutos Vamos lá ver Isto está um bocado mal 4,54 Já estou muito melhor Estou muito melhor Jesus! É assim Pernas pesadas nas horas Epá! A pessoa até se sente um bocado desmotivada Olha malta! Mas estou muito feliz Porque fiz o treino todo Consegui Estava a morrer Mas é assim Eu nunca desisti Viram? Eu sei que às vezes Estava ali um bocado mal na lombar Um bocadinho torta Mas eu não desisti Estive sempre lá Tipo sempre pumba, pumba Até porque Para além de eu gostar De me sentir bem cá dentro Meninas É assim operação biquini Bombom rijo Cor rijo Super sensual onda na descontra E é isto E o meu treino está Feitinho Estão de parabéns ou não estou? Fui Pai Esvart CÁQUA Tchau, tchau.